Música A terça-feira amanheceu ensolarada em todo o estado. A nebulosidade diminuiu, o que faz o céu ficar limpo e o sol predominar durante todo o dia. Apesar disso, o frio também voltou e as temperaturas ficarão baixas, pelo menos até o final de semana. Assim, em Porto Alegre, os termômetros marcaram 10 graus esta manhã e a máxima não passa de 17. Mesma condição em Uruguaiana, onde a mínima foi menor, 6 graus, com máxima também em torno de 17. E em Caxias do Sul, variação térmica entre 6 e 13 graus. Música A zona sul de Porto Alegre terá mudanças para desafogar o trânsito. A prefeitura iniciou nesta terça-feira obras para melhorar a segurança nas avenidas Venceslau Escobar, Coronel Marcos e Tramandaí. O projeto foi dividido em quatro trechos, do começo da avenida Tramandaí até o sétimo céu, na avenida Venceslau. Os dois primeiros têm previsão de término em 40 dias. No primeiro, na avenida Coronel Marcos, as duas faixas serão transformadas em três. A faixa do meio vai funcionar como reversível. De manhã, ela vai para o centro junto com a faixa da direita. E de tarde, ela vem do centro, junto também com a faixa da direita no sentido centro-bairro. E esse movimento vai ser disciplinado por semáforo e monitorado por câmeras. O projeto viário é o primeiro a ser viabilizado pela ferramenta Construpoa, que faz parte do aplicativo da prefeitura. Nela, podem ser feitas doações para diferentes serviços do município. A expectativa é reduzir 25% o número de acidentes e 50% o tempo de deslocamento por essas vias. A first-fonda é reduzido pela ferramenta Construpoa, que faz parte do nosso serviço do município. Consulta a edição para cada um ao 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 ao. Legenda Adriana Zanotto